A Lugu pediu um bolo de fubá, aquele que eu já falei pra vocês, que é muito gostoso. A última tentativa minha de fazer esse bolo de fubá deu tudo errado, mas se vocês se lembram, é porque eu fui fazer o bolo e eu não tinha os ingredientes, eu não tinha checado antes de começar. Mas hoje eu chequei, tenho tudo aqui e vou fazer o bolinho pra ela. E fica muito gostoso, muito gostoso mesmo, o bolinho de fubá da Vó Nélia. Gente, uma delícia. Fácil de fazer, o que é muito bom e vai tudo no liquidificador, bate tudo no liquidificador. Aliás, eu já tinha até perguntado, eu passei essa receita pra vocês? Agora eu não lembro, se eu dei. Essa receita é muito facinha, muito gostosa mesmo. Se vocês quiserem, porque a cabeça aqui não lembrou se eu já passei a receita aqui, aí vocês me falam. Tá bom? Muito facinha mesmo, mesmo, mesmo. Ó, então você vai começar batendo os ovos no liquidificador, quatro ovos. Ó, como diz a Lulu, no líquido-dificador. Dois copos de açúcar. E aí, um copo de óleo. Você bate tudo no liquidificador. Só tem um detalhe, gente. Eu tô fazendo em tempo real. Ou seja, se der errado... Vocês vão ver. Ai, meu Deus. Vamos lá. E aí, vocês batem. Tá? E agora, você vai acrescentar um copo de farinha. Muito bem. O fubá. E também... Quem é assim mais experiente? Gosta de peneirar a farinha, né? Um copo de leite morno. E vai bater de novo aqui, ó. Tá? Aí, você bate novamente com esses ingredientes. Ai, meu Deus, gente. Que vai dar certo. E agora, eu vou acrescentar duas colheres... De sopa de fermento. E aí, bater novamente... O bolo dessa gatinha. Bolinha de fubá pra você? Bolinha de fubá pra mim. Será que vai dar certo, filha? Será que vai queimar? Vamos ver. Hora da verdade. Gente, essa é a hora que a gente fica assim, né? Hum! Olha que lindíssimo! Gente, sucesso, hein? Ó! Peraí que eu vou tirar aqui. Ó, da verdade. Será que deu certo esse bolo, filha? Ai, não sei. Vai, paizinho. Quem começa, Lulu? Eu nem experimentei ainda. É meu bolo preferido, bolo de fubá. É, né? Eu nem experimentei. Vocês sentiram a pressão, né? Porque é o bolo preferido. Uhum. Ó! Gente, ele tá tão macio que a gente não consegue nem cortar. Ficou bonito, né? Ficou lindo. Gostoso. Então, agora tem que ver se ele tá gostoso. Bocão. Hum, mas delícia. E ele tá muito macio. Vai, paizinho. Vou provar também. Olha como tá macio, gente. Parece um ovinho. Parece. Uma espumazinha. Uma espumazinha. E aí, paizinho? Maravilhoso. Gostoso, né? Hum! Só façam. Só façam. Parabéns. Façam todo dia. Dia a dia. Até a próxima. E aí, да? A CIDADE NO BRASIL